Perfeito! Ela é a menor das constelações. Ali dentro tem o centauro, a mosca, o pavão... Nossa! Ih, a mijara tá solta! Não tem gatinho não, né? Não, mas tem o primo dele, o leão. Muitas delas são animais, mas parece que é o irmão. A gente só consegue ver as constelações usando a imaginação. As mais famosas são as constelações do Zodíaco. Ah, que tal o tal do negócio dos horóscopos. Já que falamos nele, vamos começar com o leão. O rei dos animais. É... E aquela estrela brilhante é Regulus, que significa pequeno rei. A seguinte é a virgem. Ela representa uma moça com uma espécie de trigo na mão. Aquela estrela bem brilhante se chama... Olha que linda! Olha ela ali. Depois vem a balança com o Libra. É a única no Zodíaco que não é o Zodíaco. Balança. Cuidado! Tem um bicho com guardas bem afiadas ali. É o escorpião. Escorpião. Mas lembre-se, isso é só a chuva de... Pena é que não dá pra ver no verde. A estrela mais brilhante ali é Antares. Antares. E é bem vermelha. E aquela que é meio homem, meio cavalo? Essa ali. É o Sagitário. Sagitário. Ele aparecia para espantar o escorpião. Nesta constelação tem uma estrela fácil de lembrar o nome. Nunc. Nunc. Eu vou esquecer. Nunc. Capricórnio. Uma figura meio cabra meio peixe. Que estranho. Aquário é a próxima. Você está vendo um homem derrubando água. Então, sim. Parece que vai sumir. É isso mesmo que os homens queriam que todos soubessem. Era a época das chufas. E aqueles dois peixes? Aquário. Por que eles estão amarrados? Dois peixes amarrados. E as histórias de mãe e filho estavam fugindo de monstro. Eles se transformaram em peixes e para não se perderem ficaram unidos por uma corda. Essa é a constelação de peixes. Peixe. Minha mãe era de peixes. A toro. A próxima é carneiro ou ares. Ares. Ela é pequena e não tem estrelas muito brilhantes. Ares. A que eu sei. É a vaga. A vaga. Quase isso. É o touro. É a constelação do touro. Onde eu nasci. O olho do touro é a estrela aldebaia. Aldebarã. E ali bem pertinho está um grupo de estrelas. São as Pleiades. Pleiades. Olha. Ali tem duas estrelas bem parecidas. Você sabe o nome delas? Ali. Essas são Castor e Polos. Eram dois gêmeos e por isso essa constelação se chama Gêmeos. Gêmeos. E para terminar tem o Caranguejo. Caranguejo. Ele não tem tantas estrelas brilhantes. E nas outras constelações? As estrelas não tem nome? Tem, sim. No Cruzeiro do Sul, por exemplo, as estrelas são conhecidas como Magalhães, Magalhães, Mimosa, Umbídea, Párea e Intrometida. Intrometida. Do outro lado do céu nós podemos ver o Ório, um caçador gigante. Cadê ele? E aquele naquelas três estrelas? É, aquelas estrelas são as três Marias. As três Marias. Maria? Não. 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 Eu não sei. É Mena. Elas se chamam Almidac, Almidac, Almilã e Mintaca. Mintaca. Mas, por que esses nomes são tão complicados? Porque são nomes árabes. Nomes árabes. Almidac significa cinto. Almidac. Almilã é pérola. Pérola. E Mintaca é faixa. Faixa. Elas ficam no cinturão do Ório. Do Ório. Que legal. E elas parecem apontar aquela estrela bem brilhante, né? Você está esperto hoje, hein, Rose? Aquela é a estrela mais brilhante do céu ao longo do mundo. Seu nome é Sirius. Sirius. Ela fica na constelação de um cão maior. É o Sirius. Olha o olho do cão. Almidó, já que você sabe tanto do céu, o que mais tem para a gente ver? Tem uma...